Música Fala galera, aqui é o Nelson Lopes E hoje eu trouxe aqui pra vocês uns CDs prensados Fiz parceria com os caras da Old Game Eu comprei esse Castlevania aqui, Sinfonia da Noite Esse aqui eu comprei dele Eu simplesmente fui lá no Mercado Livre e comprei com ele Eu nem sabia que tinha outro projeto dos caras fazendo CDs prensados industrialmente Igual os CDs mesmo de originais, são CDs originais Mas são réplicas muito perto dos jogos originais E eu vou mostrar pra vocês aqui que eu estou com a parceria com o cara Então eu resolvi fazer esse vídeo extra aqui no domingo Não acostumem que eu não faço vídeo assim Dois vídeos por semana, não adianta Mas vamos aí, eu vou mostrar pra vocês a qualidade Aqui tá vendo, já vem assim, eu nem deslacrei O CD vem assim, lacradinho Lacrado, tá vendo CD vem lacrado Aí eu vou deslacrar e vou mostrar pra vocês como é que é o manual Tem esse jogo aqui de navinha Que é o... como é que é o nome desse jogo aqui mesmo? É o... peraí Não focou não É o... como é que é o nome desse jogo, gente? É esse aí, ó Soukyo Guretai Eu não sei falar isso, não vou falar isso de novo É o... um jogo de navinha muito bom, cara Shumamp muito bom Infelizmente ele não tem esse jogo aqui mais Já acabou o estoque Fui sortudo em pegar ele aqui no Mercado Livre junto com ele Mas o Castlevania ele tem Ele ainda tem, eu acho que 50 unidades desse Castlevania aqui E... Esse aqui também, ó Um dos melhores... um dos melhores não Ou melhor pra mim, o melhor jogo de navinha que existe Radiante Silver Gun Esse aqui é um clássico, cara, do Saturno Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como é que é o manual Vocês só me esperam aqui Vou mostrar primeiro os jogos pra vocês Ele tá fazendo jogo de Saturno E jogo de Dreamcast Mas o foco dele falou que vai ser de Dreamcast Uma pena, porque... O Dreamcast ele já tem, já o... O... A galera tá comprando o GDMU pra ele Nem tá usando mais mídia no... Por causa que o canhão do Dreamcast é um pouco sensível Já o do Saturno a galera ainda usa o... O canhão Por causa que... É... O canhão do Saturno é mais forte E... E ainda... Os leitores... Os leitores... De cartão do Saturno é muito caro ainda Mas... É... Tá aqui Eu vou mostrar... Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá o material... É... O manual E a mídia, né? Aí, ó Tá aqui, ó Esse daqui... É... O Radiante Silver Gun Esse Street Fighter aqui... Calma aí, deixa eu dar uma focada... Aí... É... Esse Street Fighter 03... É 03, não... Street Fighter 3 aqui... Ele enviou pra mim junto com o Radiante Silver Gun E esse Sonic Adventure aqui embaixo... Tá vendo? Tá no plástico ainda... Eu nem tirei ainda, ó Esse aqui, ó Olha a qualidade... Parece jogo original, gente É... É... Parece jogo original Uma réplica muito próxima... Ao original É a mesma coisa que a Old School Retro Art faz Só que o cara não tem nada a ver... Com a Old School Retro Art É outro projeto... É outra coisa... Só que a qualidade é exatamente igual... Entendeu? Os caras têm um apreço pra fazer os jogos desse nível aqui... Entendeu? Aí o último que ele me enviou aqui, ó O que é? Sonic Adventure Esse aqui eu posso te dizer que é exatamente igual ao original Porque quando eu tinha o Dreamcast O único jogo original que veio com o Dreamcast Foi esse jogo aqui O Sonic Adventure Ah, inclusive o manual dele era gigantesco O manual do Sonic Adventure Bom... Eu vou dar uma cortada aqui Porque eu tô segurando o celular com a mão só E... Daqui a pouco eu volto Com os CDs Pra mostrar pra vocês Como ficou o... Como que é a mídia dos jogos E... Ah... O manual, né? Vamos lá Bom, voltamos aqui Aqui, olha... Aqui, olha... A impressão do disco, olha... Ó... Parece original, ó... Só que em cima aqui, ó... É... Tá vendo aqui, né? Ele não tem mais esse disco aqui, infelizmente É... É... Mas eu vou mostrar aqui o manual pra vocês O manual como é que é, ó... Não é manual aquele de duas folhas, não Ó... É... Olha o manual, ó... Ó... Tá vendo? É o manual como o manual original Ó... Tá perfeito, gente Cês viram, né? A mídia, ó... A mídia, ó... É mídia original É CD original, tá vendo? Ó... É o mesmo CD... É... Feito industrialmente... É um CD gravado industrialmente É... CDs de música, né, gente? Que não são CDs gravados Como a gente grava no computador, não São CDs gravados industrialmente É... No... Aqui... Isso aqui não tem perigo É... Ó... Ó... Olha aqui, ó... Ó... A qualidade do... Da impressão do... 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 Do CD aqui É a mesma qualidade do original Vamos aqui pro Radiante Se eu vou ergar Mostrar vocês aqui Tá vendo que a... As réplicas dele Tá... É... Não tem nada na... Na... Aqui no disco Gravado Isso é igual o original Tá vendo? Olha Vocês vêem a qualidade da mídia Tá aí Você vê que nem prata Não é de ouro É... É ouro Agora vamos olhar o manual Aqui Manual lindão Ó... Aqui Mostrando o controle Os tipos de... De... Negócio do... Do jogo Controle do jogo Né? Pra... Diferentes tipos de tiros Esse daqui É uma... É uma pérola do... Do Saturno Um dos melhores jogos Pra mim do Saturno São esse aqui Gente Tá vendo aí? Ó... Ó... Qualidade excepcional Gente Vale muito a pena Pegar esses CDs É... Eu vou deixar Na descrição O site Pra vocês comprarem Com ele Entendeu? E também O número do WhatsApp dele Pra vocês Entrarem em contato Com ele É... Pra vocês Quiserem Pra vocês Quiserem comprar Com o cara Entendeu? E vocês falam Que vieram por mim Por mim Pelo Neius Do Old School Gamer Que aí Com a parceria Eu trago mais jogos Pra mostrar Pra vocês E vocês Também vê Lá no canal Eu vou deixar Todos os links O link do site O link do canal Do YouTube Dele E o link Do WhatsApp Aí no canal Do YouTube Dele Ele mostra Os novos projetos Que vão sair De novos jogos Aqui tá o Castlevania Aí ó Igual ao original Só que tá escrito Não sei se vocês Estão vendo aqui Tá vendo aqui Tá escrito Réplica Pra a galera Não vender Como original Porque é muito Igual ao original Gente Olha Olha a qualidade É muito Igual ao original Ó A impressão Em cima do disco É Parece 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 Tá vendo O jogo original Da época Esse encarte Aqui do Castlevania É grosso Complicado De tirar Aqui Vou tirar Aqui Olha Olha a grossura Desse encarte Aqui Do Castlevania Gente Olha Olha que coisa Linda Olha Olha Eu vou tentar Passar aqui Um pouco Mais rápido Porque Senão O vídeo Vai ficar Grande Demais E Eu quero Vendo aqui Tá tudo Aqui ensinando Aqui Gente É Olha Olha a arte Gente Gente Isso parece O jogo original Gente Vale muito A pena Pegar Olha Olha Eu vou deixar Aqui o disco Depois eu mexo Aqui tá Agora os jogos De Dreamcast Tá vendo Street Fighter 3 Aí ó Olha A impressão No disco Como eu falei É igual Original Ó A mídia Aquele manual Ó Olha Esse daqui De Dreamcast É ainda Mais Nossa É mais próximo Ainda ao Ao original Olha Tá vendo aí ó Controle do Dreamcast Do manual O manual Grosso hein gente Grosso Olha o tamanho Do Do manual Olha Tanto de folha Olha Meu Deus do céu Ó Olha Ó Olha Aqui estão todos os golpes De todos os personagens Tá Aí aqui é um cartão Resposta Aqui né De nome Na época Que era Igual Original Né gente Mas Que qualidade Gente Que qualidade De De impressão Gente Parece original Mesmo Vale muito a pena Pegar Os CDs Aí da Old Gamer Gente Olha Trabalho excepcional Aí tá De parabéns Eu ainda Nem tinha visto Ainda Porque Tava tudo Lacrado Agora Vamos mostrar Aqui o Sonic Adventure Aqui né Inclusive o Sonic Adventure Tem análise No canal Se quiser assistir Aí Só dá uma procurada Na playlist De análise Tem aqui ó A análise Do Sonic Adventure Que eu fiz aí Olha gente Olha Muito igual Como eu disse Pra vocês Eu tinha um CD Eu tinha um CD Original Do Sonic Adventure E é Exatamente Igual Ao original Olha Caraca Irmão Ó Olha Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Aqui Tirar o O encarte Aqui Pra mostrar Vocês Vocês E aí o encarte Quer dizer Ele fez a versão Ele fez a versão Da Tectoy Gente Que é aquela versão Que saiu aqui no Brasil Da Tectoy Que vem o manual Todo em português Caraca Olha aí ó Agora que eu reparei Olha Quanto que tá dando aí Nove minutos já Tá vendo aí gente Olha Eu tô passando rápido Tá aqui ó Tem até aqui ó Tá vendo Tá escrito aqui ó Réplicas Da Old Game Aqui ó Aí pra vocês Acessar o site Aqui ó Oldgame.com.br O Whatsapp É 12 997 38 1051 Ele faz É Tá vendo aqui Ele faz É Os jogos Réplicas De alta qualidade Como A Concorrência São jogos Muito bons Tá vendo A qualidade Da impressão É Muito boa Eu vou ficando por aqui Gente Eu vou deixar Eu vou deixar O link Na descrição De todos De todos os De todos Os contatos Pra vocês Entrarem em contato Com ele Pra vocês Quiserem comprar Os CDs Beleza Então Tá complicado Vou botar aqui Tem que ter um jeito Então Valeu Falou Fique com Deus Até a próxima E Fui Tchau Tchau